Olá pessoal, boa tarde, Manuel da Rontek, vou fazer um vídeo para vocês hoje de uma ligação de um moto esmeril, ok? E aqui, chegou a rede, os dois fios da rede, aqui e aqui, a gente chama de linha, tá pessoal? Linha 1 e linha 2, linha 1 vai no interruptor, linha 2 vai no capacitor e no vermelho, o outro fio do capacitor vai no azul e o preto do motor vai no interruptor, ok pessoal? Olha aí, tá? Dá uma olhadinha certinho, para vocês não terem dúvida de fazer a ligação, beleza? Agora vou mostrar o funcionamento para vocês, ok? Funcionando perfeitamente, ok pessoal? Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like bem legal para esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Fica com Deus todos!